Gente, o queijo coalho vegano ficou assim, entendeu? Esse aqui é a expectativa, esse aqui ficou bom, essa aqui é a realidade. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Té, querida. E hoje eu vim fazer um queijo coalho vegano de uma receitinha de Reels que um monte de gente me passou, da Sara Prindade, que é um perfil lá no Instagram que tem um monte de receitinha vegano babado. E ela faz essa receitinha assim, muito rápido, assim, ela passa assim, tá, 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 sabe a receita de Reels? E, menina, que eu tô com vontade de trazer isso aqui mais pro canal, porque tem muitas dessas receitinhas, que o povo passa muito rapidão assim, que eu fico com vontade de testar. Só que daí chega na hora de testar em casa, menina, não é tão rápido o processo? Falei, tá bom, vamos ver como é que fica isso aí, que é um queijo coalho de pepita de semente de girassol. Inclusive, gente, pepita de semente de girassol, já vou dar a dica pra você, minha senhora dona de casa. É uma sementinha, né, de girassol já descascada. Inclusive, gente, tem que deixar de molho, né, pra sair o água de peida, aquela coisa. Olha aí, tá vendo? São sementinhas já descascadas de girassol, custa mais barato do que comprar castanha, é, castanha de caju, por exemplo, pra fazer leite, pra fazer creme de leite vegano. Isso aqui, ó, e é gostosinho isso aqui, menina, eu ando comprando muito. Eu compro a granel, mas não é caro, eu acho que coisa de 15 reais o quilo, se eu não me engano. Rende muito, entendeu? Você pode fazer leite, creme de leite, agora vamos tentar fazer um queijo aí. Já fiz até uma lasanha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, por aqui, fiz uma lasanha já usando o leite de semente de girassol. E esse negócio de leite vegetal, gente, é aquilo que eu falo aqui no canal, não sou vegana. Mas eu sou entusiasta da culinária vegana, porque você armazena isso aqui, a granel, ele seco, entendeu? Daí na hora que você fala, hum, menina, vontade de tomar leitinho? É bom ter aquele planejamento, que você tem que deixar de molho, né? Aí no dia anterior você já deixa os grãos tudo de molho, e no seguinte você já tem os grãos tudo ali, bate o leitinho. Eu vou falar pra você que eu já fiz muito sem deixar de molho. Eu descobri que tinha que deixar de molho com a Sara Trindade. Eu não sabia, não. Eu não deixava, inclusive. Então vamos começar, gente, tô falando demais. Vamos começar. É rápida essa receita. Basicamente vai bater os ingredientes no liquidificador. E os ingredientes são o seguinte. Meia xícara de pepita de semente de girassol. Dê uma olhada. Já vou botando tudo no liquidificador. Um quarto de xícara de amido de milho. Duas colheres de sopa de azeite. Um, dois. Um dente de alho. Três colheres de sopa de polvilho doce. E uma xícara e meia de água. Essa aqui tá suja porque a xícara tava suja, mas é água, tá, pessoal? Uma e meia. E aí assim, vou bater isso aqui. E ainda vai mais meio limão. Mais meio limão. Pelo vídeo da Sara, eu não entendi exatamente, exatamente em que momento você põe o limão. Mas ela fala que vai pôr no fogo. Mas eu não entendi qual é. Esse é o negócio do Reels, entendeu? O problema do Reels, eu gosto muito desses vídeos de Reels de receita, gente. Mas, às vezes, como tem que ser um corte muito rápido, não dá pra passar direito o processo com informação, assim, detalhadinha, né? Que nem aqui no YouTube, como a gente tem mais espaço. Pra ficar devaniando. Então eu vou botar... Ela fala assim, vai pro fogo. Um limão. Aí eu vou botar no fogo. E vou botar o limão no fogo. Será que eu já boto aqui? Eu vou bater sem o limão. Vou deixar aqui na descrição o arroba da Sara, pra você ir lá ver. Porque essa é a fofia, menina. Ela passa as coisas... Ela dá um sorrisinho fofo. Ela é cativante. Ai, bati cinco minutinhos. Pra poder triturar bem direitinho a pepita de girassol. E aí agora, isso aqui vai pro fogo até engrossar. Então eu vou pôr no fogo um tempo. Aí quando eu achar que meu coração sentir de pôr limão, eu vou pôr limão, entendeu? Então eu vou colocar isso aqui numa frigideira. Que eu acho que engrossa mais rápido. Porque a ideia agora é dar uma engrossada nesse liquidão. Já que ele tem amido de milho, polvilho. Isso aqui vai dar aquela engrossada legal. Ele já tem uma textura bem grossinha, na real, né? Nossa, eu acho inclusive que ele vai engrossar muito rápido. Será que eu já boto o limão? Ah, inclusive eu coloquei um pouquinho de sal quando tava no liquidificador. Eu também vou colocar a levedura nutricional, gente. Que é totalmente opcional. Mas que eu gosto. Dá aquele saborzinho que é gílico. Que eu acho uma delícia. Mas é opcional, viu? Isso aqui eu só encontro pra comprar na internet. Não é muito barato. Mas ele rende bastante porque ele é leve. Então eu acho que eu pago tipo 30 reais em um pacote de levedura nutricional. Mas rende também um tantão. E dá gosto de queijo pras coisas. Queijo também não é barato, né? Então pra mim vale a pena. Ah, gente, eu vou botar o limão agora, entendeu? Porque eu acho que se eu não botar o limão agora... Não sei a hora que eu vou botar. Então eu vou botar agora. O negócio já tá começando a dar uma engrossada legal aqui. Ui, carai. Não é pra botar assim não, viu, gente? Nossa senhora, que negócio engrossou muito rápido. Ai, meu Deus, gente. Tá embolotou. Tá embolotou o negócio, pelo amor de Deus. Será que eu fiz errado? Ai, puta merda. Pera, gente. Vou pegar um fuêzinho. Não, isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui engrossa muito rápido. Olha a textura de queijo que tem aqui. Chocante, cara. Isso aqui é chocante. Ai, meu Deus. Será que já tá bom? Me parece bom. Ah, já tá bom. Vou desligar esse fogo. Antes que isso aqui desante. Teoricamente, eu já tinha que ter uma forma untada pra pôr isso aqui quente. Mas pera, vou untar bem rápido. Dá um joinha no vídeo, menina. Me ajuda. Faz favor. So way. A única forma quadrada que eu tenho aqui em casa é uma marmitinha dessas que vem em plástico. Que a minha amiga me mandou, a Irina acordei, eu fui na casa dela esses dias, menina. Ela me mandou uma marmitinha pra eu comer em casa. Gente, que benção, né, não? Eu vou usar esse aqui, ó. Uma vez untada rápida com azeite. Que a ideia é aquela massa ali. Eu vou colocar aquela massa aqui. Aí vai pra geladeira. Aí ela vai firmar na geladeira, entendeu? Tô achando, inclusive, que isso aqui é grande pra quantidade. Mas eu vou pôr nesse mesmo. Já tá untado, não vou sujar outro. Olha o queijão, pessoal. Mano, que slime isso aqui, hein? Ai, e eu botei mais sal. Porque é fazer as vezes do queijo. E queijo é um treco salgado. Então tem que caprichar no sal. Ai, eu vou dar uma alisadinha. Nem tô conseguindo alisar, porque ele já está endurecendo. Vou botar esse aqui na geladeira. Seja o que Deus quiser. Mais tarde. Eis que já se passaram as boas três horas. Eu tô até aqui, ó. Com outra comida sendo feita ali no fogão. Mas não é pra esse vídeo. Mas vai ser lá pro Instagram. Depois dá uma olhada. Fazer uma lasanha em várias partes. Sei que, menina, eu pus na geladeira. E eu pus um negócio meio mal ajeitado. Eu coloquei assim, ó. Tava um pote menor, um pote maior deixei assim. Aí ele ficou, né, um pouco assim. Mas tudo bem. Ele firmou. Só não ficou aquela coisa retinha, né. Por que por causa disso? Mas então agora eu vou desenformar. E vou fatiar. E aí eu vou tostar. E aí a gente vai provar. Pra ver se isso aqui ficou bom. Mas assim, a cara boa tá. Ó a textura. Uma texturinha gostosa de queijinho mesmo. Assim, ó. Então vou desenformar. É, gente. Assim, bonito. Bonito. Por causa do pote, não ficou muito bonito. Mas eu vou tentar fazer um bom trabalho aqui. O problema é esse. Essa fatia tá fininha. Essa tá... Ai, gente. Fiz daquele jeito, né. Ó, vamos lá. Vamos tirar fatias. A Sara, da onde eu tô tirando essa receita. Ela coloca naqueles palitos. Pra fazer aquele queijo coalho de palito tostadinho. Eu não vou pôr por causa de... Não tô tendo palito aqui, entendeu? Eu até pensei em enfiar um hachi aqui, gente. Mas eu acho que não precisa, né. Ó, temos as fatias. Tá bonitinho igual o da Sara? Não tá. Mas o sabor deve tá bom. Então, eu vou pegar a frigideira, esquentar, vocês ignorem esse molho que tá fazendo do lado, tá, pessoal? Porque isso aqui é pro vídeo lá do Instagram. Aí eu vou colocar um fiozinho de azeite aqui. Ele já tá um pouquinho embezantado de azeite, mas só pra não correr o risco disso aqui grudar. Já tá espalhado. Viu, gente? Me segue lá no Instagram, menina, que eu tô fazendo uns contos do seu dinho gostosinho lá também. Fumacinha saindo aqui. Aí eu vou botar os queijos pra tostar. Eu vou fazer três por enquanto. Não sei quanto tempo que vai aqui, vamos dar um... Ih, menina. Ai, que deu uma grudada. Pelo amor de Deus. Então, né, gente? Que deu aquela grudada. Nossa, grudou legal. Nossa, grudou demais. Ai, meu Deus. Não acredito. Não era super acontecido, cara. Você tem que passar mais óleo, viu, pessoal? Ele dá uma grudada legal. Pera aí que eu vou botar mais rapidinho isso aqui. Ai, meu Deus. Olha a melenca. Vira, meu filho. Ah, tá atraindo. Criança. Ai, pessoal. Também é bom aquela frigideira, antes a dele. Que o antes a dele a gente tá bom ainda. Porque essa aqui minha não dá lá aquelas coisas. Eita. É... Por isso que é bom fazer essa receita de real na vida real. Pra mostrar que na vida real acontecem... Acontece essas coisas aqui, ó. Então eu vou botar o promissor. Nossa, gente. Vou torcer pra conseguir passar pelo menos. Tirar um, né? Pra finalizar o vídeo com graça. Eu uso uma frigideira aí melhor, viu, dona de casa aí na sua casa? Eu uso uma frigideira... Aqui, até caiu o negócio em outra comida aqui do lado. Ó, e esse aqui tá promissor, hein? Esses aqui não estão... Não estão muito felizes, não. Ai, senhor! Eu sei que tu me rondas. Ó, essa casquinha aqui parece muito saborosa, hein? Ó, se você não for inscrito nesse canal ainda, chegou a hora. Aperta o botãozinho de se inscrever. De graça, custa nada. Se inscreve! Gente, o queijo coalho vegano ficou assim, entendeu? Esse aqui é a expectativa. Esse aqui ficou bom. Essa aqui é a realidade. Mas assim, se você for fizer numa frigideira que tá melhor do que a minha, que não gruda, talvez você consiga fazer todos ficarem assim. O sabor tá gostoso, viu, pessoal? Só realmente a aparência que, no meu caso, deixou a desejar. É, mas acontece também, né? Às vezes a gente gororoba. É, pessoal, tem vez que a gente gororoba, entendeu? Eu posso até tentar fazer outro e fritar com mais óleo. Mas... Já tô com uma comida pra fazer ali, já teve uma comida na geladinha. Por enquanto, temos esse aqui, ó. Esse aqui ficou bonito, tá vendo? E tá com bastante cara de queijo coalho. Esses outros aqui grudaram, desmancharam, coitados. Mas assim, gente, eu provei já uma casquinha. O sabor, o negócio tá gostoso, viu? Fica com bastante textura de queijo, carinha de queijo. Esse aqui não é queijo? Eu não sei o que que é um queijo. Queijo vegano. Menina! Nossa, é bem saborosão, bem saborosão. Não, eu não tava esperando por ele tanto sabor, não. Nossa, que delícia! Caraca! Nossa, gente, assim, eu senti que ele ficou muito molengo. Talvez colocar alguma outra coisa ou deixar engrossar mais tempo na panela. E não sei exatamente o que que eu fiz, que ele não ficou tão firme. Não sei se tem que deixar mais tempo na geladeira, mas 3 horas de geladeira. Não, eu achei que era o suficiente já, pra ele tá firme, né? Pra ele parecia firme. Só sei que gostei do sabor. Adorei o sabor. Se rolar de fazer uma receita mais firme, eu acho que rola até de botar numa churrasqueira. Do jeito que tá, eu não colocaria numa churrasqueira, porque eu acho que ia cagar toda a grelha. Ia fazer um meleque. Agora, se firmar mais um pouco, talvez congelar. Sei lá, gente, o gosto é bom, viu? A ceminha de girassol, ela tem uma gordurinha dela, e aí você coloca o óleo também. O limãozinho com alho. Trouxe aquela coisa do queijo com alho, que é um queijo mais azedinho. Aqui, babo, tá dando um sanduichinho, menina? Que delícia! Então, assim, gente, aprovei o sabor. Não aprovei muita textura, porque eu achei que ele ficou meio molengoso. Na manhã seguinte... Menina, eu vim fazer esse adendo, porque hoje já é outro dia, mas eu mandei mensagem pra Sarah, falando, menina, fui fazer sua receita, e achei o sabor delicioso, porque realmente ficou bem gostoso. Mas a consistência não deu muito certo. O que você acha que pode ter sido? E aí ela me falou que acha que pode ter sido o tempo de fogo. Então, naquele momento ali que você dá aquela engrossada, engrossar mais tempo, deixar ele bem grossinho, pra ele ficar bem na consistência certinho, entendeu? Então fica essa dica, gente. Inclusive, um beijo pra Sarah, que foi uma fofa comigo. E é isso, gente. A receita é gostosa, só que eu não fiz o tempo certo. Mas ficou gostoso do meu jeito, ele só não ficou firminho. Tenta aí na sua casa, e depois você me conta, tá bom? E se você tiver mais receitinha nesse esquemão, assim, ó, um Reels, que você quer fazer, mas tá achando que, tipo, ah, não sei se vai dar certo, me manda. Eu testo aqui no canal, e aí a gente vê se dá certo ou não, tá bom? Não deixa de seguir a Sarah Trindade, eu vou deixar aqui na descrição o arroba dela pra você seguir, porque ela tem várias outras receitinhas, essa é a primeira que eu tô testando. E é isso, e um beijo, querida.